Fala seus malacabados, bom com vocês? Vocês já prestaram atenção com o esquema das montadoras de motos do Brasil? Eu vou dar um tempo para você que está assistindo para deixar o joinha antes para curtir o canal, deixa o joinha se inscrever se você gostar do conteúdo, se você já é inscrito já deixa o joinha, quem puder também torne-se membro ou apoiador aperta nesse botão aqui, seja membro e vai lá no Instagram me seguir é muito importante para que o robô do YouTube, lá no Instagram não, mas aqui no YouTube se você já deixar o joinha, se inscrever o robô vai entender que você adora o pior canal do YouTube Bom, vocês já perceberam que as montadoras, pelo menos as principais e a principal a Honda, ela não tem moto a pronta entrega vocês perceberam isso? A Yamaha também não tem toda a sua linha a pronta entrega e algumas também não tem motos em fartura, né? Mas a gente entende que algumas marcas que importam motos, elas não tem tanta moto assim porque elas tem uma limitação de acordo com o processo produtivo básico que eu já lancei vídeo aqui no canal explicando e já falei em várias lives para quem não sabe eu faço live aqui de segunda a sexta a partir das 22 e alguma coisa sempre atrasado respeitando a audiência mas vamos voltar eu desafio você aí amanhã ou hoje, dependendo do horário que você está assistindo num concessionário Honda e tentar comprar uma CB500X ou comprar uma CB300F uma XRE a XRE não está mais fabricando só para quem processou a Honda tenta comprar uma CB300F lançamento da Honda moto excelente já testei recomendo excelente projeto de 20 anos incrível tenta comprar na Honda uma agora à vista é o seu direito como consumidor de acordo com o código de defesa do consumidor você tem o direito de comprar à vista você não vai conseguir eles vão tentar empurrar um consórcio para você lembre-se que eu tenho uma playlist aqui com uma dezena de argumentos para você nunca na sua vida fazer um consórcio isso é coisa para trouxa eu sou um trouxa em reabilitação fiz consórcio em 2019 meu dinheiro está preso até 2024 porque eu sou um trouxa então lá você vai entender o porquê tenta comprar uma moto à vista na Honda tenta comprar uma CB500X agora mesmo que você pague os absurdos 50 mil reais você não vai conseguir as montadoras elas agora entenderam que tem um esquema que é muito vantajoso para elas primeiro gerar escassez que é exatamente o esquema principal quando você aplica a estratégia da escassez você gera uma demanda gigantesca para pouca oferta você aumenta a demanda o interesse das pessoas em ter aquela motocicleta que poucos vão ter e que tem um preço incrível que não é e que não será e com pouquíssima oferta alta demanda pouca oferta o preço estoura e é por isso que a Honda continua vendendo motos sem entregar a pronta entrega e ela entendeu que existe um outro esquema muito vantajoso que são as filas para os seus concessionários é muito lucrativo e aí a própria Honda montadora ela passa um pano nessa estratégia dos concessionários de fazer uma fila que você não sabe que posição você está você não sabe quando você vai receber sua motocicleta e você paga um valor de calção sendo que você não tem ideia nenhuma de quanto vai chegar sua moto alguns dizem seis meses outros três vai depender se você fizer um consórcio você tira a moto mais rápido mas eu garanto dependendo da moto você vai tirar em 30 30 não não existe 30 mas 60 90 120 dias principalmente se for um CB300F e você tem que colocar um dinheiro um calção que a própria concessionária vai pegar esse teu dinheiro vai aplicar e vai girar você pensando poxa mas o que são mil reais não é nada para uma concessionária mas se você pensar que você e mais 10 20 mil pessoas 100 mil pessoas estão dando 100 mil reais estão mil reais e estão dando esse dinheiro sem ter noção nenhuma de quando vão receber a moto e essas essas concessionárias estão aplicando dinheiro é muita grana é muito vantajoso é um esquema lucrativo e as montadoras elas entendendo isso elas não se metem a culpa disso tudo é porque a montadora ela é permissiva ela passa o pano e as concessionárias entenderam isso como um bom negócio até porque elas não recebem motos com tanta frequência para deixá-la no pátio porque as montadoras entenderam que a venda sob demanda é muito mais lucrativa e gera menos despesa e custo operacional eles entenderam isso a partir de 2020 era o sonho da indústria automotiva principalmente de motos não ter estoque em pátio estoque é prejuízo estoque gera custo operacional estoque gera uma queima de estoque caso as motos não sejam vendidas até o final de ano então eles entenderam que a venda sob demanda alcançou sua oportunidade na pandemia de 2020 com todos os problemas que nós tivemos os problemas operacionais de logística enfim todos os problemas que ocorreram eu digo até 2021 a partir de 2022 as coisas começaram a melhorar e agora em 2023 a gente entende que estão quase normais e não dá para se usar a justificativa ainda da pandemia muitas montadoras de forma canalha ainda usam mas eles aproveitaram essa oportunidade para a de eterno fazerem a venda sob demanda e o que é a venda sob demanda você compra o produto e aí depois que você coloca lá o valor de calção vai ser gerado o chassi a moto e a moto vai ser fabricada produzida para você porque a empresa já tem a certeza que tem um comprador antes da pandemia a empresa a montadora ela fabricava a moto essa moto era liberada distribuída entre a rede de concessionários e a rede de concessionários comprava essas motos pagava através de nota fiscal e as motos ficavam lá no pátio e cada concessionário tem uma quantidade X de moto para comprar por mês ainda assim era risco tanto para o concessionário quanto para as montadoras risco de ter aquela moto no pátio o manejo dessas motos o custo operacional porque precisa ter galpão gente é muita coisa tem que ter gente para poder cuidar disso mão de obra enfim são custos altíssimos quando você vê toda uma rede de concessionários exemplo da ronda de mais de mil concessionárias e você distribuir essas motos guardar essas motos alocar essas motos e movimentar essas motos é muita grana quando você consegue fazer a venda sob demanda você diminui muitos custos operacionais e gera a escassez é o que exatamente está acontecendo com a CB300F é a estratégia da escassez pouca oferta e demanda lá em cima tem gente pagando 30 mil reais numa moto que o preço público é 22 porque não tem a pronta entrega então as pessoas elas se submetem a isso então virou um ótimo negócio para os concessionários aceitando exigindo que não é correto de acordo com o código de defesa do consumidor esse valor do calção ele é uma concretização do negócio e ambas as partes devem estar de acordo com documentos comprovando isso e você precisa ter prazo claro definido clareza de quando você vai afinal de contas você firmou um acordo de compra a partir do momento que você paga por isso então quem compra tem que ter a clareza de quando vai receber e quanto está pagando pelo veículo até porque ele pagou um valor de sinal então geralmente concessionários de outras marcas que conseguem entregar a moto em até 15 dias eles pedem o calção mas eles emitem a nota fiscal em até 5 dias úteis o que não acontece com as binárias e tem acontecido isso com muita frequência eu garanto que se você for num concessionário Honda e Yamaha principalmente o Honda vai acontecer isso com você aí eles vão sempre empurrar um consórcio então a concessionária ela pega esse calção e você não vai saber quando vai receber a moto vai entrar numa fila que você não sabe qual a sua posição que uma outra pessoa pode pagar mais e pular a sua frente passar a sua frente porque tem dinheiro mais do que você e você fica nesse looping eterno até o momento que você receber a moto ou desistir e o seu dinheiro está sendo trabalhado pela concessionária porque eles vão aplicar o seu dinheiro eles vão pegar o teu dinheiro e vão aplicar vão fazer uma aplicação porque não é só você que está dando mil ou dois mil reais várias pessoas vários clientes estão fazendo isso e por outro lado a montadora ela gera a escassez ela diminui seus custos operacionais fazendo a venda sob demanda qual é o ponto? eu penso que a estratégia da escassez pegou funcionou porque o brasileiro ele aceita então esse vídeo é uma reflexão para você aí você que tem um amigo que quer comprar uma moto e ele deu o dinheiro e ele não sabe quando ele vai receber a moto você que tem um familiar que comprou uma moto por 30 mil reais e essa moto vale 22 ou você mesmo que está pensando em comprar uma moto da Honda ou da Yamaha pense nisso tudo é um esquema muito lucrativo e vantajoso e você é que paga por isso deixa aí seu comentário se você conhece alguém deixa aí a sua experiência até positiva ou negativa eu quero fazer essa reflexão porque eu sou o único que fala disso eu sou o único que levanta esses pontos essas questões e eu sou o único que mostra que o brasileiro está sendo feito de idiota beijo até amanhã e aí Legenda Adriana Zanotto